Olha só, depois de quase um século de abandono, o antigo Convento do Carmo no centro do Rio está perto de ser aberto ao público. A nossa equipe hoje visitou o canteiro de obras e mostra agora as preciosidades desse prédio que é parte importante da história do Brasil. As paredes de pedras coladas com óleo de baleia, o teto abobadado e as conversadeiras nas janelas. Caminhar pelos corredores do Convento do Carmo, erguido por fragues carmelitas no centro do Rio em 1619, é fazer uma viagem aos tempos do Brasil colonial. Em 1808, com a chegada do Dom João VI da corte portuguesa, esse Convento do Carmo foi confiscado. E ali, por exemplo, foi alojada a Maria I de Portugal, que morre inclusive no Convento do Carmo. Um absurdo, um prédio dessa importância histórica, está fechado à visita do público. Mas isso está perto de mudar. O antigo Convento vai abrigar uma biblioteca, um restaurante e uma sala de exposições. Os primeiros itens do acervo são louças, moedas e outros tesouros arqueológicos encontrados durante a reforma do prédio, que estava abandonado. O prédio estava muito maltratado, ele tinha esquadrias descaracterizadas, ele tinha um telhado praticamente caindo. O piso de madeira da maior parte deste bloco a gente não via, porque ele estava coberto com camadas de carpete. Tinha muito cupim, tinha muito vazamento. O antigo aposento da dona Maria I também foi todo restaurado, conservando as suas características originais. A pintura decorativa no alto das paredes e o piso em pinho de riga que foi trazido de navio da Europa para o Brasil. Uma parte importante da história do nosso país que agora, pela primeira vez, abre suas portas para o público. A Procuradoria desembolsará no total da obra cerca de 30 milhões de reais de seu fundo próprio e vai entregar para a sociedade um prédio repleto de simbolismo histórico, cultural.